E aí E aí Aí tem a faixa que tem aqui, aqui ó. Tem um pouquinho. Tem um pouquinho. Ah, dá para ter o seu meio. Ah, dá para ter o seu meio. Olha o carro aí. Olha o carro. O carro, o carro, o carro, o carro. O carro, o carro, o carro. 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 Tchau, tchau.